Fala galera do PISME, tudo tranquilo? Vamos para o PISME 2021, módulo 1, questãozinha 6, falando de membrana plasmática, mais especificamente o glicocálise, beleza? Então a gente vai fazer daquele jeito, ampliando, fazendo uma revisão zona desse conteúdo que cai demais nos vestibulares, cai muito no Enem. E aí, meu irmão, você vai ver que assistindo as playlists, você vai estar sempre revisando tudo de biologia, beleza? Então vamos com tudo, não deixem de se inscrever no canal, galera, é importantíssimo que vocês dêem essa força, mandem comentários, dê um joinha, tá? Então, pô, a gente vai trocando figurinha, se tiver com dúvida, continua com dúvida, pô, manda aí a mensagem, eu vou te responder, beleza? Então segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara disse o seguinte, ó, peguem esse enunciado, galera, peguem esse enunciado e já coloquem assim, ó, resumão, o que que, para que serve o glicocálise? Você já está te dizendo tudo bonitinho, ó. Vamos lá? O glicocálise, excelente proporcionar, né, resistência à membrana plasmática, constitui uma barreira contra agentes químicos e físicos do meio extracelular, confere a capacidade de reconhecimento entre as células e proporciona a formação de uma malha extracelular que mantém este ambiente adequado com a retenção de nutrientes e enzimas. O glicocálise é formado por, viu, galera? Já pega aí, ó, já colocou todas as funções do glicocálise para vocês. Então, para a gente não matar em dois segundos essa questão, vamos lembrar rapidamente aqui, ó, porque eu botei toda a estrutura da membrana plasmática para vocês. Lembra que a gente tem aqui, ó, né, os nossos queridíssimos fosfolipídios, ok? Lembra que a parte, ó, né, caracterizada pelo fosfato, caracterizando a região que é hidrofílica, né, lembra que filia tem relação a afinidade? Então, é a parte que, né, tem afinidade à água. E essas pernoquinhas aqui, galera, as pernoquinhas de ácido graxo, ok? Que é a parte exatamente o quê? Hidrofóbica, né, já que tem uma... Lembra que ácido graxo, galera, são, né, é... cadeias bem grandes, ó, vou desenhar uma aqui, ó, bem, né, esquemática só, ó, um ácido graxo para vocês, galera, né, cadeia bem longa de carbono, o que faz com que seja muito apolar essa molécula. Show? Tranquilo? Então, só para relembrando o velho sucesso, hein, galera? Então, essa região é hidrofóbica, beleza? E aí, galera, a gente tem as proteínas de canal, que vão ser importantes aqui para transportes, né, de substâncias, beleza? A gente tem as proteínas periféricas, muito relacionadas às estruturas, as proteínas integrais, ó, que também atravessam de um lado ao outro, maravilha? Então, olha o colesterol, gente, para que serve o colesterol? Lembra que o colesterol está relacionado à fluidez da nossa queridíssima membrana plasmática. Show? E aí, galera, eu poderia relacionar, ó, fazer uma referência a uma questão da UERJ, tá? Que o cara botou assim, ó, esse lado como o lado A e para baixo aqui, ó, ele botou o lado B e ele perguntou qual era o lado externo. O que que muda, galera, do lado A para o lado B? Se liguem só nessa camada de carboidrato, exatamente. Quando você pensa nessa extensão da membrana, você já está falando do glicocális. Show? Riquíssima em carboidratos. Maravilha? que tem que ficar pro lado externo, exatamente pelas funções que o cara colocou aqui, ó. Você está falando de barreira contra agente químico e físico, você está falando de reconhecimento, então ela tem que estar externa, né, na parte externa da membrana, exatamente pra, né, conseguir realizar essas funções. E aí, fica mais um detalhe pra vocês. O glicocálise, a gente vai botar na conta das células animais, beleza? Não nas células vegetais. Se tem um clássico nessa vida, a gente ia comparar a célula animal e célula vegetal. Então, já fica aí uma na conta, beleza? Célula animal tem glicocálise, célula vegetal não tem. Show? O que mais tem a célula animal e a célula vegetal, né, que não vai ter? Lembra que o centríolo, né, nas animais sempre vai rolar. Show? Aí você fala da divisão, né, é, a divisão celular que tem o áster, lembra? O fuso mitótico, bonitão, coisas que não rola na vegetal. E lembra que na célula vegetal tem parede celular, tem vacúolo, tem os plastos, né, mais especificamente o cloroplasto, ok? Que não tem na célula animal. Show? Então, pensou em glicocálise, pensou na célula animal, esquece a vegetal. Só que aí, galera, a gente também tem que ficar ligado, porque quando vocês começam a estudar, né, os compostos orgânicos, certo? Lá na biologia, lá na bioquímica, vocês falam de carboidratos, a gente fala de lipídios, proteínas. E a gente fala dessa galera muito separadamente, certo? Mas lembre que esses caras também tendem a se ligar entre si, cara. Beleza? Então, quando a gente pensa no glicocálise, a gente conceitua normalmente dessa forma, né, a camada, né, de carboidratos, de glicídios na parte externa da membrana e tudo por aí vai. Só que ele pode estar ligado a proteínas, ó, como ele tá aqui, por isso que eu confere o que chamamos de glicoproteína. E ele pode estar ligado também aos lipídios. Então, por que não chamar de glicolipídios? Show de bola? Então, galera, a resposta só pode ser a letra D, ó. Pô, ele tá dizendo que o glicocálise é formado por ribossomos e ATP, né, colesterol e vitamina, ATP e ADP, açúcar e ribossomos, né, o cara fugiu muito aí do conceito real de glicocálise. Tranquilo, gente? Então, ó, aproveita essa questão, botem as funções aí no resuminho de vocês e botem o enunciado. Show, né? Peguem aí, ó, membrana plasmática, galera, um assunto importantíssimo pra vocês. Beleza? Fiquem ligadões porque vai cair não só no pismo, tá? Vai cair no Enem, vai cair em todo quanto é vestibular que vocês forem fazer. Show de bola? Então, até a próxima! Tchau!